Tudo começa com uma coisa muito simples. Um lixo. Eu me interesso por arte contemporânea. Eu sou artista contemporâneo. Uma obra de arte é sempre uma cebola. É sempre uma quantidade de cascas dentro das outras, dentro das outras, dentro das outras. O Tunga nunca, nunca ofereceu nada. Dá a impressão de que ele tem muita coisa dentro dele. Ele não explicava. Ele queria. Tudo que ele fazia tinha um significado. Olhando para trás, o Tunga foi uma nuvem, entendeu? Eu nunca conhecia um artista que tivesse feito da própria vida, a própria arte. Ele era uma peça de arte. O que a arte tenta fazer é tornar a vida um pouco mais intensa, divertida e cheia de sentido. Eu acho que o público para que eu faço as coisas é esse público, que é totalmente diferente de cada um do outro e tem uma coisa de comum. Quem tem poder não é o artista, é a obra de arte. O artista vai embora, a obra fica, continua dando sentido, gerando sentido.